O Ronaldo tá com a gente, assessor de imprensa do Floresta. Tem muita gente pra participar com a gente. Ele tá rindo na nossa discussão. Ronaldo, aqui o bicho pega. Você pensa que é só ir? Aqui o couro come, meu irmão. Como é que você tá? Boa tarde pra Vani. Ainda é bom dia, né? Bom dia, Ronaldo, assessor do Floresta, meu querido amigo. Tudo bem? Bom dia, Rochinho. Bom dia a todos que estão na... Ligados na WSport Center. Tá bom. Eu queria que você contasse pra gente, o torcedor do Botafogo também quer saber, né? O Floresta, a história do Floresta, a torcida do Floresta. Apresente o Floresta para o futebol de Ribeirão Preto, Ronaldão, por favor. O Floresta é um clube que foi criado no dia 9 de novembro de 1954. No qual ele, até 2014, ele era amador. Amador da seguinte maneira, de participar de grandes competições amadoras, né? Tanto dentro e fora do Estado. Porém, quando o antigo proprietário, né? Que era o neto Renato Sátiro, neto do fundador. Ele necessitou vender o clube. Onde o empresário Sérgio Teixeira fez a aquisição. E sempre teve o sonho de... De ter um clube. De ter um clube pra iniciar dentro do meu futebolístico. Porém, o mesmo já tinha sido presidente do Ferroviário Atlético Clube na década de 2000. Entre 2004 a 2006. Espetacular. Bom, quantos títulos o Floresta tem na sua história? Conta a história de títulos aí do Floresta pra gente. O Floresta, ele tem um poder nas categorias de base. Tanto do Estado quanto do regional. O clube hoje, ele tem dois títulos. Um, em 2017. Que foi a Taça Fares Lopes. Que foi diante do Fortaleza na Arena Castelão. E em 2018, a Taça dos Campeões. Passando o tempo. O clube participou da sua primeira série em 2019. E em 2020, o clube teve a infelicidade de... Ser rebaixado na área do Cearense. Foi onde o desafio foi ainda maior. Onde o... Onde o... Executivo de futebol da época, Fred Gomes. Teve que replanejar toda a temporada. Foi daí onde... Se não subimos... Era... Futuras temporadas catastróficas, né? Porém, o clube teve êxito. O clube teve êxito. Subiu. Foi vice-campeão brasileiro diante do Mirasol. E depois desse case de sucesso, o clube teve outras grandes conquistas. A permanência na Série C, que era o nosso principal objetivo na temporada anterior. E uma vaga para a Copa do Nordeste. Foi a primeira Copa do Nordeste de toda a história do clube. E a segunda Série C, nesta temporada 2022. Perfeito. Falar um pouco do time que vem para Ribeirão Preto. A gente conversava por WhatsApp. O time vem completo para enfrentar o Botafogo na próxima segunda-feira, né? Perfeitamente. O único desfalque da última partida foi o zagueiro Perema, onde ele foi expulso diante do Vitória. Cumpriu suspensão automática e deverá retornar ao time titular. Tá bom. Quem é o treinador da equipe do Floresta? Ricardo. Ricardo Drubisky. É bom treinador, hein? É bom treinador. A folha de pagamento do Floresta hoje é de quanto? 500 mil, 400 mil? Não. Ela hoje, ela gira no clube. No clube, quando eu falo, eu falo no todo, tá certo? Gira entre 700 a 800 mil reais. É uma bolha, uma ótima... É uma folha aí, é interessante. Luiz César Morales. Que folha pegada. Luiz César, por isso está em quinto lugar na classificação. Um abraço pro Ronaldo aí. Um abraço pro Ronaldo. Ronaldo, Floresta venceu vitória fora de casa, né? Esse último jogo empatou com o Figueirense, mas... Sua expectativa aqui contra o Botafogo, né? Vencer ou um pontinho está ótimo? O que você está achando desse jogo aí? Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos da força do Botafogo, mesmo não jogando em Ribeirão Preto, por conta de alguns detalhes. Porém, jogar contra uma grande equipe do futebol paulista sempre será um grande desafio. Mas a equipe sabe da importância de pontuar dentro da competição, pois o intuito é permanecer dentro dos oito clubes para buscar a classificação para a próxima fase. Legal, legal. Vocês chegam em... E vocês vão para Araraquara, vocês se hospedam em Araraquara, é isso, né? Vamos viajar após o treino da manhã, do sábado. Vamos chegar em São Paulo, Guarulhos, por volta de 17, 17h30. Vamos nos hospedar em Campinas, no sábado. No domingo, vamos realizar o treino na seteira da Ponte Preta. E logo após esse treino, vamos embarcar para a cidade de Araraquara. Tá. Ronaldo, como é que a diretoria do Floresta viu essas mudanças desse jogo, né? Porque ele estava marcado para domingo, e aí vai ter o show do Kiza aqui em Ribeirão Preto, e aí a CBF marcou isso para sábado, e aí o jogo foi parar na segunda-feira. Como é que a diretoria do Floresta viu todas essas alterações de data para esse jogo, desse final de semana? Assim, para a gente é inerente. Por quê? Porque não temos a torcida ao nosso favor, nem dentro e nem fora de casa, e um bom campo para praticar um bom jogo, tanto para a gente quanto para o Rota Fogo, e para quem irá assistir, é de extrema importância hoje no futebol brasileiro. Porque se averiguarmos hoje, a Série C são poucos campos que não lhe proporcionam uma qualidade boa, né? Para realizar um grande jogo. Tá bom, pois não, Charles? Ronaldo, forte abraço, muito bom dia, Charles é evangelista que está falando aqui. São duas perguntas aí para você. A primeira é, quantos reforços chegaram para a Série C para esse ano? E a segunda pergunta, quem que está aí à frente da equipe do Floresta ajudando em relação a finanças, né? Pagamento aí dos jogadores, salário, toda logística. Existe um grupo de empresários, como é que é feito aí? Ou abenegados? No dia... No dia... Eu não dou o dia aqui, agora, mas eu posso repassar para o Rochinha, assim que encerrar aqui a nossa entrevista, mas... O planejamento foi iniciado, ele dá uma chegada no... Fernando Drubbs, que não é que chegou aqui dia 3 de janeiro, sabia que a Copa do Nordeste iria ser uma espécie de laboratório para o Floresta Esporte Clube, se preparar para a Série C, olhar os principais pontos que seriam necessários contratar. O gerente de futebol, Fernando Leite, oriundo de Araraquara, ele sentou com a diretoria, com a comissão técnica, e iniciou as negociações ainda em meio aos estaduais de outros clubes, fechando pré-contratos e firmando a contratação de goleiros, zagueiros, laterais, volantes, meias e atacantes. No total, no total são... Foram 10 contratações. Porém, se você for olhar as redes sociais do clube, tem mais de 10 contratações. Por quê? Porque este ano, o Floresta irá disputar a Série C e, em contrapartida, a Série B do Estadual. Porém, este ano foram feitos dois elencos. Um para a Série C, com foco no objetivo do clube e de todas as equipes, que é buscar o acesso. E, no estadual, que é retornar para a elite do futebol cearense. Relativamente, o clube, ele, como eu citei no início, é um clube de dono. É um clube que ele utiliza das suas empresas para arcar com os compromissos todo, todo, até o dia 10. Qual que é a folha salarial dos jogadores? Não, de cada jogador. O salário... O jogador aí está ganhando... Mais ou menos quanto? ...média, Ronaldo? 20 mil? Mais ou menos 20... É de 18 a 25 mil. É isso aí. Bom, Ronaldo, eu quero mais te agradecer. Você tem de cabeça o time aí ou não? O último foi... Marcão, Iago Rocha, Marcelo Souza, Marcos Oliveira, Fábio Alves. Jô... Esqueci, espera aí, só um instante. Jô... Carlinhos, Renan Mota. Flávio Torres, Camisa 9, Clemison e Alasson. Tá bom. Ronaldo, que papo delicioso, né? A tecnologia nos permite estar tão próximos hoje. E a gente tem esse sotaque maravilhoso do Nordeste, não só do Nordeste, mas também do Norte, quando a gente entrevista os companheiros do Norte ou do Rio Grande do Sul. Ronaldo, muito obrigado. Você não estará na nossa Ribeirão Preto para eu recebê-la em minha casa, mas Araraquara também a gente se sente bem em casa, porque temos companheiros maravilhosos de imprensa. Você vai adorar o estádio. É um estádio muito bonito. O da Araraquara, um gramado perfeito. O estádio, o único estádio do estado de São Paulo totalmente coberto, né? Com suas numeradas, cobertas, ali não tem descobertas. É um belo estádio. Um grande abraço. Muito obrigado pelo espaço com a gente aí, tá bom? Obrigado. Ronaldo. Alchinha, eu que agradeço em poder compartilhar quem é o Floresta Sports Club no cenário nacional. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelos profissionais que estão ao seu lado. com pessoas bem capacitadas, com uma inteligência gigantesca. E o Floresta vai para Araraquara jogar futebol, respeitando a equipe do Botafogo, sabendo agregar os valores necessários antes, depois e durante a partida. Obrigado, meu irmão. Ótimo dia para você aí. Tudo de bom. Valeu. Aí, portanto, a W Sports, nesse trabalho, né? Com sua tecnologia, podendo ir até o Nordeste brasileiro, com o link, com ótima qualidade de som e de imagem. Tá aí o Floresta. Dez reforços, hein, Rocha? Um time praticamente, dez reforços. O que ele falou? São dois times, um para o estadual e um para o brasileiro. O Renan Mota é o meia. O Renan Mota aqui é do Santos, tá? A base do Santos. Muito bom jogador. Jogou no Vila Nova, Ponte Preta. É um jogador para se pensar em ter uma atenção especial. Não marcar homem a homem, não, não. Mas uma atenção especial para o Renan Mota. Eu acho bem legal a gente conhecer esses adversários. O Floresta é um clube novo, era um clube novo para nós. Montou dois times. Mas é um clube com uma capacidade de força financeira interessante. Ele está numa Série A2 igual aqui. É isso. A Série A2 é aqui. Então, o time está numa Série A2 lá e montou dois times. Montar dois times não é qualquer time que monta dois times. Vamos lembrar que o time está na Copa Nordeste, na segunda divisão do Cearense e está na Série C do Campeonato Brasileiro. Três competições ao mesmo tempo. E tem o grupo de empresários que banca lá. Tem dono. E, portanto, para o torcedor do Botafogo conhecer um pouco o Floresta. Tchau. Tchau.